ai ai gente vamos lá vou de Porsche será que é Golias agora que vai cair a gente poderia ir um S1 né depois que que vocês acham mais tarde né lá pelas meia-noite por aí bora Ah eu gostei daqueles carros lá que estão vindo cara são carros bonitos mano provavelmente se vim com esses carros da Lexus aí geralmente eles tem os motor bom aí se vim é mano com aquele com motor legal tal eu vou falar para você a a a Playground Games ela tá que eu acho que se ela vai achar que ela vai ficar trazendo um monte de carro tá o carro bonito para impressionar a galera e esquecer de de dar uma melhorada no jogo trazer algo novo para gente fazer o pessoal vai ficar chateado porque cara o próximo Horizon no mínimo eu acredito que vai ser lá em 2022 final no novembro de 2022 então seria interessante a Playground é melhorar o modo online trazer uma expansão acho que seria legal hein agora deixar como está aí 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 até 2022 Forza 8 ano que vem Forza 8 ano que vem Lá pra Acho que lá no mês de Eu acho que vai sair em outubro Ou Forza 8 ano que vem 2021 mês de outubro Eu acho Bora bugado Bora bugado Por isso que eu acho que o pessoal do Horizon Tem que, sei lá mano, tem que fazer Alguma coisa aí, trazer algo Diferente Expansão, eu não sou muito a favor de expansão Não porque traz a expansão Só joga quem tem o dinheiro E outra, expansão não tem modo online Só tem pra quem tem a expansão Entendeu? Então, eu não acho interessante Uma expansão que Você zera ela que nem A ilha e o Lego São duas expansões assim Tem muita pista legal Mas tinha que levar pro modo online Eu tava vendo O João Na Kabum Nessas lojas aí Eu tô vendo o preço do Playstation Pra mim ter uma base De quanto que vai custar O Xbox O Anex e o S O S O Série S e o Série X Pelo preço do Playstation O S Ele vai sair mais ou menos Eu acredito Ele vai sair ali no mesmo preço Que o pessoal tá pedindo No Anex O pessoal tá pedindo 3 mil reais Galera vai ter que Abaixar o preço do Anex Ou eles vão continuar Vendendo pelo mesmo preço Dependendo da quantidade Que tem no estoque E da quantidade De brasileiros Que dá pra fazer de bobo Porque enquanto tiver bobo Vai ter gente pra lucrar Isso aí é Então é que nem As placas de vídeo Série duas mil O pessoal tá vendendo Pelo mesmo preço Porque o estoque Tá acabando Não tem queima de estoque Mas eu acho que na Black Friday Na Black Fraude O O Anex Xbox Anex Ele deve cair lá Pelos Mil e oitocentos reais Que é o preço É que nem eu tava falando A Black Friday Eles vão pegar o preço Original Do produto E vão vender Se brincar um pouco Mais caro Por exemplo Um Um Processador AMD Que no começo do ano Tava custando Mil e cem reais Mil reais Na promoção Hoje Tá custando Mil e quinhentos Mil e quinhentos e cinquenta Eles vão vender Por mil e duzentos Conto na Black Friday O Xbox One X Que no começo do ano Tava custando Mil e oitocentos reais Dois mil reais Nas lojas americanas Eles vão vender Por dois mil reais Na Black Aí o pessoal vai comprar Né Assim Compensa comprar No lugar do Do série X Do série S Eu acredito que sim É Porque O cara vai pegar Um console premium E ele vai poder É Jogar muitos jogos Né Forza Motorsport Porque tem um site Do Xbox Não oficial Mas é um site Conhecido Que ele mostrou Uma reportagem Que aparentemente É do Xbox Mostrando os exclusivos Somente para Xbox Série S E série X E um dos Dos jogos Que estavam lá Era o Forza Motorsport Né Pra mim Né Pra esse mundo Nosso De De Forza Motorsport É complicado Agora Pra quem Vai jogar Outros jogos Né É Que na Na nossa Vibe Nossa comunidade A gente dá Atenção pra isso Mas pra quem Joga outros jogos Ah Se eu jogar Aí mais Se eu jogar Um Forza Motorsport É Pra que Dá pra aquele Menino leigo Que não sabe Nada Assim Sobre jogos Ele tá nem aí Então ele compra Né Agora Pra aquele Cara Que gosta Do Forza Motorsport Que é o novo Forza Aí é arriscado Né Porque ele pode Gastar dois mil reais Aí Aí chega no dia Ah É só pra Série Série X E série S Cara Eu vi falando Aí nessa Xbox Série V Né Eu ouvi rumores Aí sobre Esse tal De série V Mas Será Ele tem o mesmo Poder Do Do série X Só que ele é Digital Né Cara Seria melhor Ainda Mas Eu Eu não acredito Muito Não Será Seria muito Legal Aí Ia complicar Mais Ainda A vida Do Da Sony Né Em série V Ai Ai Seria top Eu tô Achando Com Com A nova A Integração Da Loja Do 360 Na Microsoft Store Provavelmente A gente Vai Poder Comprar O Forza Horizon 1 Porque Ele Está Na Loja Do 360 Então Mas Isso É Lá Para O Final Do Ano Né Ainda Tá Vai Demorar Um Pouco Vamos Ver Vamos Ver Que Vai Dar Enquanto Isso A gente Fica Aqui Nos Rumores Vamos Ver O Que Vai Acontecer Da Aqui Para Frente